Muito bem, gente, voltando à nossa série de mensagens de cinco minutos, nós estamos praticamente terminando. Eu espero que eu possa ter te ajudado aí com esse aspecto de não viver na frustração, ou viver nesse buraco de estar continuamente frustrado, porque situações acontecem, nós enfrentamos problemas, como eu disse, e é um erro achar que é só exclusividade nossa, só muda de endereço, as situações são as mesmas, e muitas vezes é dessa maneira mesmo, com um contingente de pessoas, e parece que é nessa área de pessoas que nós nos decepcionamos muito. Então, muitos podem ser os problemas, mas eu e você, ao traçarmos um propósito, a dificuldade em si não está nos problemas que a gente enfrenta, mas como a gente lida. E eu tinha comentado isso no vídeo anterior, da importância de nós aprendermos a ver as coisas que enfrentamos como lições. Ok? Porque não são situações para arrasar e deixar a gente naquele conteúdo ali acabado. Não, acabou não. Tem uma lição que eu estou aprendendo nisso, que aí a gente entra naquilo que o apóstolo Paulo disse, eu aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Ok? Então veja, gente, eu quero passar aqui, que posicionamento você tem assumido quando os problemas se apresentam, apesar daquilo que você sente ou que você vê. Não me entrego a esses sentimentos, mas que posicionamento. Porque veja, eu quero te falar, o nosso homem interior, preparado pela palavra, nos faz usar essa lente, que é a lente da verdade, para enxergar tudo ao nosso redor. Aí nós vamos ter uma grande claridade. É a verdade em você, enchendo você, é que te mostrará aquela situação da maneira própria, para que a gente possa lidar com ela de maneira própria. Então, a renovação, ouça aí, ó, contínua da nossa mente na palavra, nos transformando, dará a perspectiva de Deus para o momento em que a gente vive. Muito bom isso. Guarde isso no teu coração. Ok? Guarda muito isso no teu coração. Qual é a perspectiva que eu tenho que ter do momento que eu vivo? É só ela virar com a renovação contínua da tua mente, com a verdade, e a verdade governando a tua maneira de pensar. Então, vou te dar seis conselhos rapidamente, eu vou terminar isso no próximo vídeo. Seis conselhos para lidar com problemas que geram grandes frustrações ou frustrações. Pode ser com pessoas ou outras situações. E o primeiro deles é esse aqui, ó. Busque cada vez mais a revelação no teu coração do quanto Deus te ama. Ele é teu pai e ele tem o melhor para você sempre. Eu preciso disso. Eu gosto muito da passagem de Jesus, e eu quero te mostrar algo bem interessante. Isso aqui é bem revelador, e rápido eu conto essa história para você. Jesus, quando ele foi para o Rio Jordão e foi batizado, imediatamente o Espírito Santo desceu sobre ele, na forma corpórea de uma pomba, e uma voz do céu falou para ele assim, esse é o meu Filho amado, em quem eu tenho prazer. Super interessante. Jesus, então, foi cheio do Espírito Santo, e aquela voz encheu o coração dele, esse é o meu Filho amado, em quem eu tenho prazer. Você sabia agora o que o Espírito Santo faz com ele? O Espírito Santo está lá em Lucas, isso acontece em Lucas 3, em Lucas capítulo 4, verso, verso, primeiro verso. Sabe o que acontece? O Espírito Santo leva ele para o deserto para ser provado, para ser testado pelo diabo. Meu Deus! Você vê como é que eu e você precisamos da revelação no nosso coração do quanto Deus nos ama, para nós enfrentarmos os problemas e as situações difíceis? Veja, se você tem a revelação do quanto Deus te ama, diante do problema que você enfrenta, você saberá que Ele cuida de você, que Ele guarda você. Veja isso aqui, ó, a revelação do coração do quanto Deus nos ama, nos levanta, nos ergue, na certeza do seu cuidado e socorro para conosco, apesar do que for que você está enfrentando. Essa é a primeira coisa para lidar com um conselho legal sobre os problemas que nós enfrentamos. Tenha a revelação no teu coração do quanto Deus te ama. Fui, acabei de te mostrar uma passagem. Jesus ouviu do céu a voz que dizia, Eis o meu Filho amado, em quem eu tenho prazer, e logo imediatamente ele foi provado pelo diabo. Um segundo conselho, se é que eu posso deixar aí, guarda isso no teu coração, lembre-se sempre que você não está sozinho diante do que você enfrenta. Por isso, não carregue fardos e pesos, se responsabilizando indevidamente por tudo que acontece. E eu quero só te dizer isso, nós não fomos chamados para dar solução a tudo que acontece. Não fomos chamados. Ok? Dependa de Deus, entregue na mão dEle. Confia os teus cuidados ao Senhor e Ele te susterá. Não é isso? Lança sobre Ele toda a tua ansiedade. E veja, faça o que é certo, diferentemente de tentar fazer o impossível. Não fomos chamados para fazer o impossível. Mas o que agora o Espírito Santo te mostra para você fazer diante dessa situação? Ou daquilo que você está enfrentando? O que Ele te falar, faça, porque o resto é com Ele. Ok? E guarda o teu coração nele para você não viver dessa forma, de maneira frustrada. Terceiro e último conselho desse vídeo, e nós vamos terminar no próximo vídeo, é o seguinte, cuidado com a sua maneira de pensar e, consequentemente, abordar os problemas. A maneira de pensar e abordar um certo problema me levará a fazer escolhas que podem me quebrar ou me organizar para avançar. Eu já comentei bastante sobre isso. Ok, queridos? Então temos aí três bons conselhos para lidar com problemas que geram frustrações na nossa vida. Dá um like nesse programa, se inscreve no nosso canal e deixa um comentário que é importante para todos nós e nós vamos terminar com mais três conselhos no próximo vídeo. Um grande abraço.